A CIDADE NO BRASIL 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 Acabei de ouvir tiro de Winchester Ali pra região do... Ali pra essa minha reta aqui O que é aquilo ali? Uma escola? Não, é um hospital Eu vim mais ou menos por ali Tá ficando cada vez mais perigoso Tô praticamente já na pista do baloto Um zumbi ali Como é que tem um avião ali parado? Uff 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 Ê Que raiva Não consigo Não consigo Não consigo Ter certeza de onde que estava esse tiro Ah, vamos sair daqui, pra ser melhor, opa, ah lá, vamos voltar, vamos voltar. Certo, agora eu sei que ele tá bem no mercado. É, é o cara da Winchester. Pior que eu sei que o mercado ele é bugado, o tiro não vai varar ali. Vamos ver se ele vai lá pro corpo de bombeiros. Eu não vou arriscar um tiro que não vai varar ali no mercado. A gente só não pode perder ele de vista. Agora deve estar lá no fundo do mercado. Saiu do mercado. Tiro de SA. Tá, 3, 2, 1. Não, ainda não vale a pena atirar. Tá, eu sei que tem mais um cara na minha direita. Não sei exatamente aonde, mas é por ali que tá. Eu sei que tem mais um cara na minha direita. É, eu acho que eu não vou conseguir matar ele. Não tô tão confiante agora em atirar. Tá, se eu ficar aqui parado não vai adiantar nada. Eu acho que tem mais um cara na minha direita. E o zumbi tá subindo a escada. E o zumbi tá subindo a escada. Acertei ele. O que que é que o cara deu um enxesto? Tá, menino zumbi pra cá. Putz, agirei muito zumbi Fiquei muito perto do Da pista Mas consegui acertar dois tiros no cara do Amichester E mais um tiro naquele cara em cima da Fire Station O ruim é que o dano dessa SVD não é tão alto Então eles provavelmente vão conseguir se recuperar Eu falhei É, o cara que tava em cima da Fire Station morreu Hum Já certinho o tiro nele, mas o matou Como é que não tá acertando ele? Acho que agora não matou Tá, agora eu tenho que mudar de posição de novo Ou ir pra outra cidade Tô ficando muito tempo em balota Talvez cherno ou eletro seja um lugar bom pra gente ir Tem zumbi ali, então tem mais gente Só que aqui eu tô muito exposto Só que tá bom, volta pra abrir Opa Opa Certo Certo Vou mudar de posição Não vou ficar esperando ele aparecer ali Acho que daqui já dá pra ter uma boa visão dele Acho que daqui já dá pra ter uma boa visão dele Nossa Caramba Caramba Nossa, não sei nem que arma é essa Tinha blood bag Ah, que saco Tá, vamos pegar blood bag E sair daqui Que o cara tava aqui Nossa, pior que eu fui bem noob Ele tava com uma backpack Oh, fuck Handfighter Eu preciso sair daqui logo Tô demorando muito Tô demorando muito Que nos zumbi me perseguir Tô demorando muito at Nossa, olha a mira dessa arma, um zoom atômico com isso aqui. Ah, a mochila cai quando eu pego a arma, por isso que já é uma boa a mira, deixa eu deixar ela na mochila, não preciso usar essa arma aqui tranquilo. A mochila cai na mochila. Ah, bom, mas foi legal. Ah, que vacilo. A mochila cai na mochila. A mochila cai na mochila. A mochila cai na mochila.